Bom dia, pessoal. Quem está falando é o Vinícius. Vamos aguardar mais uns minutos antes de começar esse webinar. Nós ainda temos algumas pessoas entrando nessa reunião, tá bom? Então vamos dar uma aguardadinha, ok? Obrigado. 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 Então, pessoal, se alguém tiver, já é 11 e 1, como nós marcamos para as 11 horas e nós queremos ser pontuais, a gente vai iniciar esse webinar. Eu vi que o Claudio já deu um bom dia ali. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem nos responder, nos fazer essas perguntas ali no chat, tem uma aba de perguntas também nesse webinar. Quem está comigo aqui hoje é o Marcelo Dinec, que ele é o nosso Head de Lantec, tá bom? Então, ele é uma pessoa que vai nos ajudar a responder nas perguntas, porque enquanto eu estiver apresentando, eu não vou conseguir acessar essas perguntas, tá bem? E eu sou o Vinícius Blossos, eu trabalho na Engenharia de Aplicações da SKA e eu já trabalho com o Lantec desde 2011, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um pouco da experiência, de como que a gente faz para conseguir automatizar um pouco das tarefas do dia a dia que nós somos obrigados a fazer. Para que a gente precisa fazer isso? Para conseguir deixar a nossa máquina cortando lá no fim, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa que tem que acontecer antes de gerar o CNC para a máquina. Então, a gente tem uma preparação, importação de peças, conferência de informações, isso é muito importante ser realizado, tá bem? Então, o conteúdo aqui vai ser mais técnico, eu não vou me aprofundar em features, em como fazer, e sim eu vou mostrar o que pode ser feito. E só para esclarecer que esse não é um webinar de novidades, tá bom? Então, pode ser que alguma função seja novidade para alguém, mas a ideia desse webinar não é falar de novidades, tá? Então, deixa eu só fazer um teste aqui, Dinec, tu tá me escutando ainda? Tá vendo a apresentação? Certo, Vini, tá me escutando aí? Perfeito, tô escutando muito bem. Então, iniciando aqui, pessoal, é importante lembrar também, tá? Se vocês tiverem perguntas e for relevante, a gente vai, pode parar esse webinar e responder essa pergunta, se for coerente com o assunto, tá? Que a gente está mostrando, e se não for, no final a gente consegue responder e mostrar eventualmente isso para vocês, tá bom? Então, podem ir perguntando, tá? Então, qual que é a proposta desse webinar? Nós falaram sobre como a gente vai otimizar tarefas manuais, tá? E aqui a gente botou tratamento de geometrias, acabamento e configurações de nesting, tá bom? Então, como é que a gente faz isso, tá? E só para exemplificar essas tarefas manuais, a gente dividiu isso em quatro etapas, tá bom? A primeira delas é importação de peças, tá bom? Tratamento de geometrias, que é o segundo ponto. O terceiro são tecnologias de marcação e o quatro é a gente falar de nesting corte, tá? E antes de começar de forma efetiva, eu gostaria de convidar vocês aí para uma rápida consulta, tá? Então, eu vou botar na tela agora. Deixa eu ver aqui. Botei uma consulta para vocês aí na tela, vocês podem votar, tá? Então, por que que é isso? É quanto tempo vocês já utilizam a Antec, até mesmo para eu conseguir balizar algumas informações para que não seja muito raso ou muito profundo, muito avançado em algum tema que talvez não vá fazer sentido, tá bom? Então, já tem o pessoal respondendo aqui. Por enquanto, o que está ganhando é mais de três anos, empatou agora entre um ano e dois anos. Vamos lá, 62, 70% das pessoas já votaram. Vamos esperar que ainda tenha pessoas votando. Acho que é isso aí. O pessoal já votou aqui, então só para título de curiosidade de vocês. A maioria das pessoas que estão assistindo esse webinar já utilizam há mais de três anos, e uma grande parte entre um ano e dois anos, então são pessoas que têm uma experiência considerável já. E a gente vai fazer de tudo aqui para trazer informações que vão agregar, tá bom? Deixa eu fechar a consulta agora. Obrigado por todo mundo que participou, tá bom? Então, voltando aqui. Então, desses quatro assuntos, qual que é o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, pessoal? É a importação de peças, tá? E para facilitar a dinâmica desse webinar, o que foi planejado, nós iríamos mostrar alguns vídeos que foram gravados para isso. Mas eu gostaria de mostrar ao vivo isso aí para vocês, como que funciona, tá? Então, vamos lá. Vou abrir o Lantec aqui. Está aberto. Então, quando a gente fala de importação de geometrias, a maioria das pessoas que não tem nenhum tipo de integração, isso aqui é importante, tá? Que não utilizam o Masterlink, que é um importador integrado com o RP que nós temos, que a gente não vai falar disso, tá? Mas que não utilizam nenhum tipo de integração ou de automatização. O que elas fazem normalmente, tá? Aí vocês podem ir pensando se vocês se identificam com isso. Então, seleciona uma geometria que vai ser importada, daí pode ser DXDF, DWG ou até mesmo PDF, tá? Isso aqui é novidade a partir da versão 2018, imagino. Mas enfim, escolhe qual é o tipo de arquivo que vai ser importado e é preciso selecionar os arquivos. Então, o programador lá nessa essência, ele vai escolher os arquivos que precisam ser importados, para isso ser programado. A partir do momento que escolheu os arquivos, ou seja, que selecionou a geometria que vai ser importada, o que é feito? Deixa eu expandir um pouquinho aqui. É adicionada a quantidade para cada uma das peças, tá? Então, de acordo com a ordem de produção que foi gerada lá pelo ERP, então 10, 10, vou botar 8 dessas aqui e mais 10 dessas. Estou botando quantidades aleatórias, tá? É selecionado qual é o tipo de equipamento que vai ser trabalhado. Tem gente que tem plasma, funcionadeira, laser, tudo na mesma fábrica e tudo programado com Lantec. Então, é importante selecionar o equipamento, o material que vai ser utilizado. Daí, se tiver materiais diferentes, precisa ser alterado. Mas normalmente, quando isso é programado, já é separado por tipo de materiais, né? Então, vamos lá, seleciono os materiais e a espessura na qual essas peças vão ser programadas. Então, basicamente, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco informações que são obrigatórias. Eu não consigo importar nenhuma peça sem as cinco. E no dia a dia, é preciso preencher essas cinco. E tem gente que preenche mais coisas ainda, como dados de utilizador, enfim, qualquer outro tipo de informação que seja relevante. A partir do momento que selecionou as geometrias, pode ser feita a importação desse DXF, desse PDF, desse DWG para dentro do Lantec, tá? Importante, esse é o processo convencional de importação de peças, tá? Qual que é o processo mais automatizado? Que é isso que a gente queria mostrar aqui. Bom, eu importo assim, manualmente, eu acredito que muitos de vocês também precisam importar esse tipo de... Importar as peças, né? Manualmente também. Bem, como é que a gente pode automatizar isso, tá? Sem adicionar nenhum produto, digamos assim, no Lantec, né? O que é uma solução nativa aí do Lantec Cut Plus ou Lantec Punch Plus para funcionar DX também? A gente vai utilizar um cara aqui chamado Processos, tá? Então, no Lantec tem um campo aqui, deixa eu dar um zoom, chamado ADD Ins, tá? Add Ins. O que é que são esses? O que é que é isso aqui? Aqui vão aparecer tudo que for adicional, ferramentas adicionais, né? Que a gente pode utilizar. E aqui dentro tem um cara... Ops. Tem um cara chamado... Deixa eu vir aqui para cima, de novo. Processos, tá? Então, eu vou clicar nesse cara Processos e ele vai abrir os processos que eu tenho disponíveis, tá? Dentro dos processos, observem que a gente tem várias opções, tá? Tem aqui ferramentas para, por exemplo, gerenciar chapas, criar chapas, atualizar quantidades. Temos os importadores, que é nesse cara aqui que a gente vai querer voltar depois. A gente tem a parte de desenho, por exemplo, abrir o modo de desenho, salvar uma geometria e fechar. Enfim, a gente consegue automatizar várias tarefas aqui com os processos. Mas a gente quer esse cara aqui, ó. A gente quer um processo que importe os arquivos DXF que eu tenho, tá? E nesse momento que eu seleciono esse cara, eu vou falar que eu quero trabalhar automaticamente, tá bom? E... Vou dar um zoom aqui. Importar uma planilha do Excel. Isso aqui que está a diferença, tá? Por quê? Porque eu vou selecionar uma planilha do Excel aqui, que eu tenho. E vamos observar essa planilha agora. Vamos ver qual que é o conteúdo dela, tá? Aqui na minha planilha, eu tenho aquele... Lembra que eu falei que tinham cinco campos obrigatórios? Aqui eu tenho, ó. Um nome, ó. Referência. Quantidade. Espessura. Material. A máquina. E o diretório, tá? Agora que eu adicionei um a mais, que é o diretório da onde eu vou importar esse arquivo. Daí vocês podem pensar, bom, mas aqui na minha empresa eu sempre importo do meu banco de dados. Porque eu salvo... Quando tem uma peça nova eu importo ela para o banco de dados, sem me preocupar com espessura, máquina, nem nada disso. E depois eu importo do banco de dados essas peças quando eu preciso trabalhar. Bom, aqui não precisaria ter esse campo do diretório. Daí lá no processo, em vez de mandar importar um arquivo txf, que foi o que a gente fez, a gente mandaria importar do banco de dados, tá? Mas vamos lá. E aqui, nessa minha mesma planilha do Excel, eu poderia botar dados adicionais. Por exemplo, dados do utilizador, que eu acredito que muitos de vocês utilizem. Dizendo aqui no dado 1, por exemplo, qual que é o meu cliente. Aqui qual que é o pedido. Enfim, algumas informações que talvez sejam relevantes para vocês aí no processo, tá? Mas vamos lá. Aqui eu só queria mostrar a estrutura do meu Excel, tá? E normalmente esse tipo de estrutura, qualquer software ERP que gera as ordens de produção, consegue gerar. Então vamos lá. Eu vou selecionar qual que é o meu arquivo Excel que eu quero importar. E eu vou dizer aqui... Aqui é só o configurador padrão, enfim. Isso aqui vai estar sempre configurado certo, né? Não precisaria selecionar. E vou criar agora um processo. O que é o meu processo? É essa instrução aqui, tá vendo? No meu processo, eu estou dizendo que eu quero fazer uma importação de DXF. É de acordo com os arquivos que estão no meu Excel, que estão nesse diretório aqui. Viu que bacana? Como é que funciona a importação? Eu só selecionei... Na prática é assim. É só selecionar o arquivo Excel e mandar importar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o Excel, de acordo com a configuração dele. Ele vai olhar todos os campos, tá? Que a gente tem e vai ler peça por peça e vai importar peça por peça sem eu precisar importar manualmente, tá? Aí que está a grande diferença. É um importador de arquivos em lote. Olha só. Importar todos os arquivos que eu precisava. Sem precisar, por exemplo, em início, selecionar o arquivo, dizer a quantidade, o material, a espessura, dizer todas as informações. Porque provavelmente, tá? Isso aqui é uma suposição minha. É achismo, tá? Provavelmente, vocês já recebem uma ordem de produção impressa, que ali tem o nome da peça, qual que é a geometria, está dizendo o material. Está dizendo a espessura e, eventualmente, está dizendo até a máquina em que essa peça deve ser cortada. Tá certo? Então, eventualmente, o sistema ERP de vocês também poderia gerar esse Excel com toda a necessidade de produção. E vocês só importariam para dentro do sistema, tá? Sem precisar fazer essa importação manual. E por que que é importante agora, a gente falar aqui, deixa eu voltar. Por que que é importante falar da importação de peças, tá? De forma automática, tá bom? Porque quando a gente faz uma importação convencional, ou seja, manual, a gente pode ter erro de digitação, importar a peça errada. Uma peça tem um nome muito parecido com outra, por exemplo. Mudou lá uma vírgula, a gente pode pegar um item errado, pode botar a quantidade errada. Enfim, tem um monte de coisa, tem um monte de erros relacionados à digitação que podem ocasionar problemas, tá certo? E com o importador Excel, a gente acaba mitigando esses erros. Então, a gente só vai selecionar o arquivo, a informação está dentro do arquivo e importa isso para dentro do sistema. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que seja relevante ali. Alguém perguntou qual a versão do Lantec, estou usando a 2020, tá? Enfim, estava vendo se tinha alguma pergunta que era relevante aí ao que a gente tinha apresentado, tá bom? Então, deixa eu continuar aqui agora. Depois da importação de peças, tá? Qual que é o segundo assunto que é bem relevante e importante também? Eu não sei se acontece para vocês hoje, tá? Mas o que pode acontecer? Se eu sou prestador de serviços, ou seja, eu sou um sistemista, ou que eu corto, monto, soldo, entrego pronto o produto do cliente, tá? Ou se eu apenas presto o serviço de corte, a corte dobra só, provavelmente vocês recebem geometrias em PDF desse teu cliente, recebem geometrias que são sujas, ou seja, que é uma... a geometria de interesse é uma só, e a peça que é gerada para mim, DXF que é gerada, vem com todo aquele detalhamento, né? Com a folha de detalhamento lá em vetor, enfim, eu tenho que limpar e ir apagando isso manualmente. Ou até mesmo, quando a minha engenharia, se eu não sou sistemista, tá? A minha engenharia gera os arquivos DXF. Às vezes elas vêm com contorno aberto, enfim, isso aí é um problema, né? Como é que a gente faz para corrigir isso de uma forma mais eficiente, tá? Isso aqui é uma ação bem padrão, tá? Bem padronizada, que a gente normalmente precisa fazer. Mas antes disso, deixa eu importar aqui um PDF para vocês verem, ó. Eu quero importar um PDF, pegar aqui esses exemplos, PDF. Eu tenho uma folha aqui desenhada, tá? Uma lateral. Vou importar ela para a minha máquina Fiber 2. Material aqui, eu vou botar ST42 para eu poder diferenciar depois, tá? Está aqui o arquivo PDF importado, tá bom? Então qual que é o primeiro passo, por exemplo? Vamos falar das outras geometrias, tá? Como é que eu faço para verificar se essa geometria está íntegra ou não, tá? Como é que eu sei se ela está boa para cortar? Quem trabalha com máquina de corte plasma, por exemplo, sabe que a minha geometria, ela não pode ter elementos muito pequenos, tá? Porque depois lá de executar esse corte na máquina, ela não vai conseguir fazer o movimento e pode acabar dando um alarme, tá? Isso é por causa da característica da máquina. Laser é mais difícil porque é um equipamento que tem uma tolerância muito mais apertada, né? Consegue executar movimentos muito menores, tá? Mas é importante estar bem. E outro ponto é que a gente não pode ter geometrias abertas nas peças, né? Então eu vou abrir todas as peças agora no modo de desenho. E eu vou começar a procurar por problemas nessas minhas geometrias. Então qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Qual que é o primeiro passo, tá? Vou em verificar peça, ó. Estou no menu início. Primeiro menu, quem usa o Lantec sabe. Então tem todas as ferramentas de desenho aqui. Então eu vou no menu início e verificar peça, tá? Se tu botar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, verificação da geometria de uma peça. Mas a gente pode verificar todas as peças ao mesmo tempo, tá? Cliquei ali em verificar peças. Deixa eu tirar o zoom agora, tá? Eu quero verificar tudo, ou seja, todas as geometrias. Botão direito, confirmei aqui. E o que eu quero verificar, pessoal? Isso é importante, ó. Só de eu mandar verificar a minha peça, ele já diz. Isso aqui eu imagino que vocês já conheçam, tá? Eu tenho 17 peças, 33 contornos fechados, mas eu tenho um aberto, tá? E eu quero aqui, ó, inserir pontos somente nos contornos abertos. Porque se eu botar o mouse aqui, mais para baixo, aqui, em número de elementos pequenos, eu sei que eu devo ter uma geometria muito quebrada aí, ó. Porque eu tenho quase 6 mil elementos. Isso também é um problema, tá? Elementos pequenos, tá? Então primeiro é o seguinte, eu quero só verificar os contornos abertos. Vamos fazendo por partes, tá? E terminar. Então ele vai botar um pontinho azul onde é que eu tiver um problema. Então, ele botou o ponto azul aqui, tá vendo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aproximar para ver o que é isso aí. Ó, vou dar mais um pouquinho de zoom. Para a gente saber como corrigir, tá? Então eu estou vendo aqui que eu tenho uma linha que ela está desencontrada. Mas eu não sei, por exemplo, se essa linha, ela deveria ser ligada assim, com um chanfro, né? Ou se esse elemento deveria ser ligado de uma forma reta, né? De um lado para o outro. Então, encontrando aqui um cantinho a 45 graus. O que a gente pode fazer é pegar isso aqui e olhar aqui na geometria de baixo para ver como é que está. Mas isso aqui não tem nada a ver com a ferramenta, tá? Eu estou conferindo como que a geometria deveria ser. Bom, aqui está ligado reto e reto. Então eu sei que no lado de cima também deveria ser reto e reto, tá? Ó, como eu fiz aqui. Conectei as duas geometrias. A partir desse momento, deixa eu voltar com o zoom, tá? O pontinho ainda está ali. Então o que eu vou fazer? Eu quero pedir para o Lantec verificar novamente. Então eu vou mandar ele verificar tudo e... Ó, eu não tenho nenhum contorno aberto. Então eu tinha 11 peças, agora foi para 12, porque enfim, ele não tinha identificado a peça aqui como uma peça, por causa do contorno aberto. Então eu sei que eu tenho 12 peças, 34 contornos fechados e 0 abertos. O segundo passo agora é botar pontos nos elementos pequenos, tá? Por que isso é importante? Quando a gente faz a programação, a ideia é que eu não tenha muitos elementos pequenos, por aqueles motivos que eu já expliquei. E o elemento pequeno, ele pode inclusive causar lentidão na máquina, lentidão no corte, tá? Por caso, enfim, é uma questão da máquina. Ela vai precisar ler todas aquelas pequenas geometrias. A lei do meu CNC ficar muito grande, ela vai cortar mais devagar e consequentemente pode causar algum problema na qualidade do meu corte, tá? Então é muito importante, é muito importante que a minha geometria esteja boa, esteja correta e não tenha nenhum problema. Vamos lá, então vou mandar botar pontos aqui nos elementos pequenos e... Olha só, os únicos elementos que tem é esse SKA escrito vazado, tá? Então se eu aproximar bem aqui, por que ele botou tanto ponto, né? Olha só, se eu aproximar bem eu consigo ver que a minha geometria... Olha só, é onde que o mouse, onde que destacar aqui, tá? No meu mouse. Olha só como é que está a minha geometria. Ela está muito quebrada. O que isso pode causar? Enfim, vai causar todos aqueles problemas que eu falei. Se a gente tentar medir isso aqui, eu nem sei se vai conseguir, tá? Porque está bem pequeno. Vamos medir de um ponto a outro ponto. Olha só, eu sei aqui que na dimensão, na direção D, eu tenho 0,18 milímetros, tá? Então, para esse equipamento, ou melhor, o que é a direção D, né? Direção D é o ponto mais longo, né? A posição mais distante entre os dois pontos, tá? Que nessa máquina eu vou ter algum problema com essa distância. Então, como é que a gente faz para corrigir isso, né? Bom, deixa eu salvar todas essas peças primeiro, né? Depois eu vou abrir só essa que tem o SK escrito para mostrar como corrigir, tá? Então, o que foi mostrado aqui agora, né? Primeiro lugar, como que a gente verifica todas as peças ao mesmo tempo. Aqui a peça SK. E como que nós podemos corrigir essa geometria, tá? Isso aí deveria ser um processo normal no dia a dia, tá? Sempre corrigir as peças, mas a gente sabe que em alguns momentos isso não é executado por N motivos. Enfim, tem como corrigir todas as peças de uma forma bem ágil, sem precisar abrir peça por peça e verificar peça por peça, tá? Olha só, então essa peça aqui é aquela do SK, né? Que está com problemas. Se eu selecionar... Eu selecionei apagar agora aqui, tá bom? Porque ela destaca o elemento, tá? Que eu quero apagar. Então, para vocês verem o tamanho do elemento, olha só. É bem pequenininho. Deixa eu tirar o zoom, ó. Eu mal consigo ver o que está sendo destacado. Se eu botar no elemento reto, maior, ó, ele destaca, fica agradão. Porém, se eu botar no pequenininho, olha, eu mal consigo ver, tá? Como que a gente corrige isso? Tem uma ferramenta no Lantec que é chamada de ajustar, né? Criação de curvas fit, tá? O que é isso? É uma suavização de geometria, tá? Então, ela está dentro de início, aqui em alterar, vai ter essa ferramenta de ajuste. Porém, tem um detalhe bem importante, tá? Deixa eu tirar o zoom, porque ficou estranho. Deixa eu voltar aqui. Se eu selecionar a ferramenta, ó, a minha peça, ela está em escala 1 por 1. Se eu olhar aqui a dimensão dela, ela tem... A peça total, né? Tem 367 milímetros, tá bom? Então, se eu pegar e utilizar essa ferramenta, ajustar o curvas fit, selecionar a minha geometria aqui. Como ela é um letreiro que foi vetorizado, já pegou todas as letras, tá? Mas, enfim. E confirmar, olha só, eu tenho um padrão de suavização aqui. Isso aqui é o valor normalmente padrão, tá? Número de elementos, o mínimo de elementos, o raio máximo, a tolerância para fazer essa suavização. Se eu der um ok aqui, ele vai deformar a minha geometria. Olha só, imagina eu tentar suavizar. De fato, suavizou, né? Porque ele diminuiu o número de elementos pequenos, juntando com outros elementos, formando um elemento maior. Porém, ele deformou. Não tem como negar. Olha como é que ficou o meu S aqui. Se eu voltar aqui, o S, ele está mais desenhado. Se eu ir para frente agora, olha só. Está deformada a minha geometria. Isso não pode acontecer. Como é que a gente faz? Para suavizar, então, a gente está corrigindo uma geometria, né? Sem perder a característica geométrica dela. Então, antes de fazer essa suavização, esse ajuste, a gente vai vir em... Aqui, escalar, tá? Importante. O que eu vou fazer com escalar? Selecionar a geometria que eu quero. Validei. Que eu quero ela, tá? Agora, eu preciso selecionar um ponto de referência, tá? O ponto de referência não pode ser na geometria que vai ser escalada. Tem que ser um ponto para eu poder voltar ela para o lugar depois. Então, eu vou selecionar aqui, olha, esse cantinho. Poderia ser qualquer ponto aqui da minha peça, tá? Mas eu vou pegar nesse ponto aqui. E qual que é a escala que eu quero fazer? Eu quero escalar em 50 vezes, tá? Então, eu vou aumentar 50 vezes o tamanho normal. Escalei, cadê meu SK? Ele está maior, então ele está aqui para fora, tá vendo? Olha só, olha que bacana agora. Escalei, né? Agora eu vou vir aqui em ajustar. Vou pegar aqui a geometria. Confirmei e... Só aviso. Pô, só avisou, tá? Deixa eu... Vou voltar agora para vocês verem como era a geometria. Prestem atenção no S aqui. Aqui é como é que ela era e... Aqui é como ela ficou, tá? Então, eu só ajustei as minhas curvas, os meus elementos, né? Sem perder a característica geométrica. Então, olha só. Olha como é que era antes. Eu tinha vários elementos bem pequenininhos, ó. E ficou assim, ó. Com elementos maiores. Isso aqui é de grande ajuda no corte lá no nosso equipamento, né? Nosso laser, nosso plasma, enfim. Tá? Agora como é que eu faço, tá? Escalei. Corrigi a geometria. Agora eu preciso voltar. Então, de novo. Vem escalar. Seleciono a minha geometria. Confirmo que eu quero ela aí. Eu clico naquele mesmo ponto que eu escalei. Que eu aumentei. Porém, agora vai ser meu ponto de referência. Que tem que ser o mesmo. Para eu diminuir a peça. Cliquei ali. Agora, em vez de 50 para 1, vai ser 1 para 5. Ops. Aqui 50. 1 para 50, tá? Diminuiu o tamanho dela aqui. O SK voltou para o lugar. Agora, ó. Se eu virem selecionar a geometria aqui. Estão vendo? A minha geometria está muito melhor. E eu não tenho. Ela não está deformada. E eu não tenho aqueles elementos pequenos, pessoal. Então, qual que é a importância disso, tá? Para vocês aí que vão cortar o logo de alguém. São prestadores de corte, por exemplo. Querem cortar o logo que o cliente mandou na geometria. É sempre bom suavizar. Mas o importante também é saber. Como suavizar essa geometria. Para não ter um problema de deformação. Porque, imagina. Tu suaviza ela. Tu não presta atenção. Daí tu corta lá um lote de mil peças. Chega no cliente. Está todo errado. O logo não é deformado. Bom. Isso é um problema gigante, né? Então, é sempre bom. Tratar muito bem a geometria. Antes de cortar. Para que a gente não tenha problema. Então, essa é a importância desse tópico. Lançado nesse webinar. Que é o tratamento de geometrias. Garantir que ela é uma geometria boa. Entre aspas, né? Que ela está íntegra. E garantir que todos os elementos geométricos. Correspondem com o que foi solicitado, né? Deixa eu salvar ela aqui. Agora, o outro ponto. No tratamento de geometrias é o seguinte. Lembra que eu importei esse PDF? Olha, está aqui, tá? Era um PDF. Eu selecionei aqui. PDF lateral, né? Lateral. Está aqui a geometria. E eu peguei e importei ele, tá? Ali diz que eu não consegui importar uma imagem. Enfim. Está aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa peça no meu modo de desenho. Tá? Está aqui a minha geometria. Qual seria o meu processo convencional, pessoal? Para limpar essa geometria. Daí vocês vão acompanhando aí. Para saber se vocês fazem parecido ou não, tá? Ó, eu vim apagar. Daí eu vou selecionar aqui. Os pedaços dessa geometria. Ah, importante. Antes mesmo é conferir a escala, né? Não tem... Aqui essa aqui não tem nem escala. Enfim. Usar um para um. Seleciono a geometria que eu quero apagar. Cuidando para não pegar nada da peça, né? E vai apagando, tá? Então, aqui a gente vai apagando a geometria. Só que o problema é fazer isso... Isso aqui... Essa peça, ela é extremamente simples, tá? Não tem nada de complexo, de cotas complexas, tá? Isso aqui até é rápido para eu ir apagando essa minha geometria. Deixa eu fechar essa meia aqui, tá? Porém, como é que a gente faz para fazer isso mais rápido, tá bom? Deixa eu voltar ela aqui. A partir do Antec 2018, 2019, não tenho certeza, tá? A gente tem uma ferramenta chamada Detectar Peça. Olha que bacana, ó. Eu quero fazer a detecção da peça de forma semi-automática, tá? E essa ferramenta daqui, ó. Menu Início. De novo, eu estou no modo de desenho, tá? Menu Início. Detectar Peça, tá? Vou pegar aqui semi-automático. O que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu seleciono essa ferramenta, ele perde uma geometria da minha peça, tá? Então, ele está pedindo assim. Agora, eu tenho que selecionar uma geometria da tua peça, que seja ela peça mesmo, externa, para fazer essa importação. Então, eu vou pegar esse ponto aqui. Olha o que ele já fez. Ele já apagou aquele monte de geometria que eu tinha externa da minha peça, tá? Agora, o que eu posso fazer também? Olha só. Eu tenho contorno aberto aqui, estão vendo? Todos esses pontos aqui, que não são fechados, tipo essas linhas aqui, essa linha de centro, essa chamada aqui de cota, enfim, essa chamada de furo, são geometrias abertas. Então, o que eu vou mandar? Eu quero apagar essas minhas geometrias abertas. Eu vou mandar a ferramenta fazer de novo. Olha, aí a gente já teve uma questão importante. Por quê? Porque o meu furo estava sendo cortado, tá? Por uma geometria. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar ele voltar aqui, tá? E aqui... Deixa eu apagar essa geometria aqui. É essa aqui que eu estou com problemas, tá? Deixa eu apagar ela aqui. Vou apagar ela aqui. E eu vou mandar fazer de novo, tá? Então, é o seguinte. Vou mandar detectar minha peça, selecionar mais geometria externa. E ele vai tentar limpar ela o máximo possível, tá? Isso aqui é uma baita mão na roda, um baita auxílio para quando a gente está trabalhando com geometrias sujas. Eu vou mandar ele repensar. Olha só. Ele fez ali. Por que não apagou esses caras pequenininhos aqui? Porque são fechados. Apesar de ser uma chamada de cota, ela foi... Essa chamada, essa linha de cota, ela foi... Quando foi gerado lá, enfim, virou um vetor e está aqui. Mas observem, a peça está quase toda limpa agora. Então, eu confirmo que ela está boa sim. E eu só preciso selecionar agora essas geometrias que eu quero apagar, que foram aquelas que o sistema não conseguiu tratar por serem geometrias fechadas, tá? Então, ele nunca vai apagar uma geometria fechada. Porque senão poderia acabar apagando um pequeno furo, um pequeno detalhe da peça, enfim. E eu estou com a minha peça limpa aqui, pessoal. Sem precisar apagar linha por linha, apagar geometria por geometria. Então, imagina aí que vocês receberam uma demanda de produção e veio tudo em PDF, ou veio um DXF com detalhamento, igual a gente tinha aqui no início, tá? Poderia abrir todas essas peças no modo de desenho e fazer a detecção e limpeza delas, de todas elas, tá? Ao mesmo tempo, sem a necessidade de ficar selecionando linha por linha, peça por peça, enfim. A gente acaba economizando um tempo aí precioso no nosso dia a dia na programação, né? Bom, só foi isso aí que a gente queria falar sobre tratamento de geometria. Espero que tenha ficado clara essa parte, tá? Isso é bem relevante, é bem importante, enfim. Se vocês não aplicam essas estratégias hoje de verificar todas as peças, recomendo fortemente que comecem a fazer isso, comecem a fazer isso, né? Para garantir uma peça boa ou confiem fielmente na engenharia de vocês para eles estarem mandando geometrias corretas sem ter nenhuma aresta aberta, nem nada do tipo, tá bom? Vamos seguindo, pessoal. Então, um terceiro ponto aqui que a gente queria abordar... Oi? Só tem duas perguntas ali, acho que seria importante tu ressaltar. O Douglas, ele perguntou e disse que teve alguns problemas com algumas peças. Acho que poderia explicar, mesmo isso não funcionando, o que eles podem fazer, né? Eles podem também trabalhar com suporte, verificar no detalhe quais são as peças, né? O suporte poderia ajudar eles. E tem uma pergunta também do Jonathan Jesus, que ele pergunta, tem como mudar a escala do PDF? Se puder responder essas duas, por favor. Sim, para mudar a escala do PDF, seria a mesma coisa que eu escalar a minha geometria. Tu vai ter que olhar a escala do PDF e conferir. Por quê, tá? Porque, às vezes, no PDF, tu vai ter... Vamos lá, a gente tem um detalhamento. Tu vai ter uma vista isométrica da peça, tu vai ter vários outros elementos, a vista lateral, superior, e talvez uma vista esteja numa escala diferente das outras vidas. Importante, eu tenho que conferir a escala antes. Então, eu importei o PDF, eu confiro a escala dele para ver se ele está certo, com a minha cota. Se tiver escalado, ok. Se não tiver escalado, ele precisa ser corrigido, né? Então, usa a ferramenta escalar do Lantec, enfim, eu vou mudar a escala daquela geometria para bater com a dimensão original da minha folha, né? Do meu detalhamento. E a outra pergunta do Douglas, né, que falou era sobre a ferramenta de... Eu não entendi qual ferramenta que não deu certo a suavizar, ou, enfim, outra ferramenta que não pegou certo. Isso, ele menciona que tentou utilizar e teve alguns problemas, né? Tá, entendi. Isso. Tá, quando a gente tem problemas, isso pode estar relacionado à configuração, de suavizar, enfim... Não tem como responder agora o que poderia fazer ou por que não funcionou. Mas como o Marcelo Dinec colocou, sempre que vocês tiverem um problema que não deu certo aquela ferramenta, porque ela funciona, tá, pessoal? Funciona muito bem. Vocês podem, vocês devem acionar o nosso suporte para eles descobrirem o que aconteceu, tá? Porque se tiver dando errado e for um bug, tá, for algum problema lá no software que de uma versão para outra não funcionou tão bem, a Lantec corrige, tá? Se for algum problema de configuração, o suporte testa e corrige. Então, isso que é importante. Tiveram problemas com alguma dessas ferramentas que eu estou mostrando, qualquer outra ferramenta, podem mandar para o suporte. Não precisa ser só assim, ah, teve uma mensagem de erro, vou mandar para o suporte. Se não souberam usar uma ferramenta, podem e devem mandar para o suporte também, porque eles vão ajudar para que vocês possam extrair o máximo das ferramentas do Lantec. Certo? Certo. Obrigado, Vini. O Jonathan complementou a pergunta dele ali sobre a escala do PDF. Se eu receber a escala em 2 por 3, tem como mudar de 1 para 1? como fazer? Entendi, entendi. Se ela está do 2 para 3, então vai ser quase 1 para 1,5. Então, só tem que mudar a escala ali. Enfim, na ferramenta de escalar não tem uma... Vou até mostrar aqui para vocês que isso é interessante, tá? Bem colocado até. Vou abrir essa peça aqui. A ferramenta de eu voltar para a escala, ela não tem uma opção assim. Por exemplo, selecionei aqui, vou pegar esse ponto aqui. Eu não consigo dizer qual é a escala original e qual é a escala para a qual eu quero ir. Não tem essa opção. Eu vou ter que mudar a minha escala. Se eu souber que eu tenho que dobrar de tamanho, eu vou botar aqui 2 para 1. No teu caso, ir 2 para 3, teria que ser 1,5 para 2, né? 1,5 para 1, na verdade, né? Então, eu teria que aumentar a escala em 1,5 vezes, mas isso aí tem que ser calculado, tá? A ferramenta não vai te dar pronta essa informação. Tu vai ter que decidir como é que tu quer fazer, certo? Até uma sugestão interessante, tá? Isso aí a gente poderia até mandar como sugestão para conseguir ter essas opções de escala de uma forma um pouquinho mais intuitiva, né? Até vou anotar aqui. Pronto. Tá? Se a gente for falar em tecnologia, daí agora mudando da correção de desenhos para tecnologia, eu queria focar em tecnologia de marcação aqui, tá? Não é nem tecnologia de corte com velocidade diferente, e sim marcação daquele tipo. Trabalho com uma máquina plasma ou uma máquina laser, tá? Eu recebi um furo no meu desenho que é menor que o diâmetro da minha... Que o diâmetro não, desculpe. O diâmetro do meu furo é menor que a espessura da minha chapa. Isso é do processo de corte, tá? E vocês já devem saber. Alguns diâmetros de furo, de acordo com a espessura da chapa, eles não podem ser feitos. Por que não podem ser feitos? Um, talvez vai ficar ruim o furo, porque o processo não contempla isso. A gente sabe que plasmas mais novas já têm N tecnologias para conseguir chegar perto de uma qualidade boa nesse tipo de caso. Mas a gente também sabe que algumas máquinas, por questão de já serem mais usadas, já tendo um desgaste de componentes, não conseguem mais fazer esse tipo de furação. O que é feito daí? Normalmente, a pessoa vai lá no modo de desenho, marca o furo, enfim, faz algumas marcações diferentes para que isso possa ser efetivamente marcado lá na máquina, gravado, né? Ou o furo todo, ou somente o centro dele, para que seja uma indicação do próximo processo. Por exemplo, estou marcando esse meu furo, que ele é menor que a espessura da chapa. Então, ele vai ter que ir lá para uma furadeira manual e a pessoa vai ter que furar isso manualmente, tá? Isso aí é o que acontece. Como é que a gente consegue trabalhar com isso de uma forma mais automatizada, tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui, vou pegar aqui meus elementos pequenos, eu já tenho uma peça desenhada, tá? Deixa eu mostrá-la para vocês. A espessura da minha peça, deixa eu voltar aqui, ó. A espessura da minha peça, ela tem, da minha chapa, né, o elemento, tem 12.7 milímetros, tá? 12.7 milímetros é meia polegada, mais ou menos. Então, é isso aí que a gente quer trabalhar, tá? E, deixa eu voltar aqui, se eu olhar para a minha peça aqui, se eu fazer uma rápida conferência, ó, se segurar o CTRL mais ALT junto e botar em cima da geometria, ele vai te mostrar a característica dela. Então, ali, ó, a gente tem raio diâmetro, raio 5, diâmetro 10, tá? Pessoal, se eu ir para uma aresta aqui, está me mostrando o comprimento da aresta e a qualidade de corte. E eu sei, ó, que como a minha chapa tem 12.7, deixa eu botar uma cota aqui, né, para vocês saberem. Ó, e essa grandona. Eu sei que ela tem 12.7 e meu furo tem 10 milímetros. Então, num processo convencional, dependendo da minha máquina, eu não posso fazer uma furação direta, teria que fazer a furação em outro processo, tá? Deixa eu apagar essas cotas aqui. Qual que seria o processo convencional aqui? O que eu precisaria fazer? Importar a peça por peça, verificar o tamanho dos furos, e manualmente aqui, por exemplo, ó, vou botar a tecnologia de gravação aqui, tá? nesses furos, que eu sei que são furos pequenos. Então, manualmente, eu precisaria fazer isso, tá? Para gravar esse processo, ou até mesmo, de repente, botar aqui um pontinho ali no meio do furo, estão vendo? Para que eu possa dar apenas um tiro lá para marcar o centro, tá? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a gravação. Eu voltei até não ter mais gravação nenhuma. Então, como é que a gente consegue fazer e configurar por máquina qual que é o tamanho de furo que ele deve gravar ou não, tá bom, pessoal? Deixa eu fechar aqui essa peça. Então, como é que a gente faz isso, tá? Isso fica na configuração da minha máquina. Então, eu vou vir em Gerenciar Máquinas, ó. Eu estou usando a Plasma 2. Vou pegar a Plasma 2 aqui e configurar. Importante, essas configurações são por máquina, por material e por espessura. Por que isso é legal? Eu posso ter um plasma de alta definição, novinho, que ele consegue fazer esse tipo de furo. Porém, eu posso ter um outro plasma mais antigo que não consegue. E eu posso cortar a mesma peça nessas duas máquinas, né? A mesma peça cortada em máquinas diferentes. Então, uma máquina eu posso configurar para ele só gravar e não fazer o furo. Em outra máquina eu vou deixar sem configuração nenhuma para ele cortar todos os furos, tá? Isso aí que é legal. Então, de novo, ó. Fui em Gerenciar Máquinas, vim em Sistema. Dependente de material e espessura. Vou botar aqui para baixo, ó. Estou trabalhando com material 1020. Como eu não tenho material discriminado aqui, eu só estou usando a espessura, né? Vou pegar a espessura de 12.7. Se eu olhar aqui, ó, de 12.7, eu vou olhar aqui na minha espessura mínima, ó. 12.6 a 15. Então, a minha espessura de 12.7 está entre 12.6 e 15. Então, essa é a tabela que eu vou usar. E eu quero configurar a minha tecnologia automática, tá? Que é a estratégia de corte, a qualidade de corte, ou melhor, não a estratégia, desculpem, que eu estou aplicando, tá? Ó, dois cliques aqui. E ele abriu aqui a minha telinha da minha tecnologia automática. O que eu já tenho configurado aqui, pessoal, tá? Que de... Para essa espessura, tá? Que é 12.7 milímetros. Quando eu tenho o raio mínimo da minha geometria entre 7 e 14, o que isso dá para nós? Que vai de 14 a 28 de diâmetro, né? Eu vou aplicar a qualidade de corte 3 nos contornos circulares, tá? Aqui não dá para aumentar, enfim. Aqui. Olha só, a qualidade de corte 3 nos contornos circulares internos. Então, em tudo que é furação que ficar entre esse range aqui, ele vai aplicar a qualidade de corte 3, tá? De 14 até 9, 9, 9, 9, que é o número mais alto que dá para botar, ele vai aplicar a qualidade 1, que é o corte normal, tá? E o que acontece? Eu não tenho nada de 0 a 14. Lembra que aquele... De 0 a 7, né? Lembra que aquele meu furo, ele tem um raio 5, então ficaria entre 0 a 5 aqui. Mas, enfim. Eu não tenho nenhuma geometria menor que essa. O que eu vou fazer? Eu quero... Ah, importante. Se eu não tenho nenhuma geometria... Se eu não começo de 0, começo a partir de um valor e vou até outro valor, o que está entre o menor valor e 0, ele considera elemento pequeno, tá? Então, eu estou dizendo que entre 0 e 7, 0 e 6.99999, é um elemento pequeno. O que eu vou dizer para ele fazer com o elemento pequeno? Olha só. Eu quero que ele faça uma marcação. Ou eu poderia mandar ele apenas pontear, fazer um tiro bem no meio lá, do meu elemento pequeno. Mas eu quero que ele marque, tá? Vou dar um ok. Configurei isso aqui. O outro ponto importante é o seguinte, para que eu possa aplicar essas tecnologias de forma automática, não adianta nada eu só configurar isso aqui. O que eu vou fazer? Olha só. Aqui em dados de salvamento, em salvamento de peça, eu habilito tecnologia automática. E na entrada do módulo de nesting, eu também deixo habilitado, esse cara chamado tecnologia automática. O que que quer dizer? Toda vez que, se eu importei uma peça, recebi de um cliente, ou enfim, se eu não abrir nunca essa peça no módulo de desenho, eu importei ela, e já for para o nesting import, para fazer o aproveitamento de material, ele já vai aplicar essas tecnologias na minha peça, sem eu precisar fazer isso manualmente, tá? Mas vamos ver o resultado lá. Ó, configurei aqui. Deixa eu abrir essa peça de novo. Então, observem que ela, ela está sem, sem qualidade aqui, né? De corte. Está normal. Deixa eu fazer uma linha e vou apagar. Fiz a linha, deixa eu apagar ela aqui. Só para eu poder salvar de novo essa peça. Observem que agora eu vou salvar, e esses furos, se tudo tiver dado certo, vão receber uma qualidade de corte de marcação, ou uma qualidade de marcação, né? Então, eu vou salvar aqui. Ó, de forma automática, ele mudou para a marcação já. Por que isso é bacana? Aqui eu só tenho quatro furos, tá? Somente quatro. Se eu tivesse uma série de furações com diâmetros diferentes, tá? Entendo? Um monte de furos com diâmetros diferentes, eu não teria talvez capacidade ou tempo hábil de olhar furo por furo para saber se a geometria se encaixa ou não. Se eu preciso marcar ou não. Ou, aqui a gente focou na qualidade de corte, tá? Mas a gente poderia pensar, bom, será que se eu trabalho com mais de uma velocidade para a furação, mais de uma qualidade de corte? Dependendo da minha geometria, eu aplico a qualidade de furo pequeno, ou de furo médio, ou de furo grande? Pô, não sei. Às vezes fica, dependendo da geometria, fica humanamente impossível verificar cada furação. Então, as tecnologias automáticas, quando bem configuradas, elas impulsionam esse tipo de configuração. Então, não preciso fazer isso manualmente. Por que isso é bom? Porque sobra tempo daí. Não que sobra tempo, eu não vou gastar aquele meu tempo que eu tenho para programar, para fazer um bom nesting, fazendo configurações manuais de peça, se vai qualidade de corte 1, vai qualidade de corte 2 ou 3. se aquele furo é pequeno, médio ou grande, dependendo da geometria. Enfim, isso tudo vai configurado dentro do software, vai parametrizado, e daí não é necessário fazer mais nenhum tipo de mudança. Vou fechar aqui. Então, o que a gente tem aí com as tecnologias de marcação e tratamento de geometria pequena? Isso aí facilita o processo de padronização das tecnologias das peças, e não fica, talvez, na mão do programador precisar fazer isso manualmente, peça por peça, para quem sabe que é chato, que não é legal, que isso aí pode ter um monte de erros. Então, a gente, a máquina é padronizada de acordo com essas tecnologias, e elas são inseridas de forma automática em todas as peças. Então, aí, é um tempo que a gente não vai gastar fazendo isso. um outro ponto importante é o seguinte, daqueles quatro tópicos, esse aqui é o último, mas não menos importante, que é a configuração para a NEST automática. Esse aqui é um assunto que talvez poderia ter um webinar só para isso. por que que é importante, tá? Agora, vamos lá, vamos ver se vocês vão se enxergar aqui. Quando eu for fazer o meu NEST automático, deixa eu abrir aqui o meu modo de NEST em corte. Deixa eu pegar esse subtrabalho que tem mais peças, tá? Na minha configuração de NEST, pessoal, deixa eu gerá-lo aqui, nós temos, por padrão, cinco níveis de otimização do 1 ao 5. Entende-se que o 1 é o mais rápido e não dá o NEST tão bom, e o NEST vai proporcionalmente melhorando aqui para o 5, isso teoricamente. Então, o 5 nos traria o melhor NEST, mas entendo que não é bem assim, tá? Deixa eu botar no 1 aqui. E que nós temos a precisão, tá? O que que é a precisão? É o quanto que eu quero de... Quanto eu consigo melhorar o meu encaixe, né? Isso aqui é a precisão. E ela vai do muito baixo até o muito alto. Então, entende-se que muito baixo, precisão muito baixa, muito alto, precisão muito alta. Teoricamente, botar nível 5 aqui e inserir uma precisão muito alta, eu vou ter um NEST muito bom. Só que na prática não é assim que funciona. Quanto mais eu aumento a precisão e mais eu aumento o meu nível de otimização, ah, e ainda é por cima. Se eu botar uma rotação muito pequena aqui, por exemplo, eu vou aumentar muito o número de cálculos que o meu computador precisa fazer. O que que vai acontecer na prática? Vai demorar muito e o NEST não vai ficar tão bom, tá? Isso eu posso afirmar para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui uma estratégia. Vou botar nível 1 aqui e vou botar a precisão muito baixa, tá? Só para ele salver... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Apliquei. Salvei. E eu vou pedir para ele fazer o aproveitamento de material, tá bom? Está fazendo aí, fez automático. O que que aconteceu, pessoal? Em mais ou menos... Mais ou menos não, né? Opa, aqui foi um segundo só. Mas, enfim, em um segundo ele fez o NEST de 2.300 peças. Está certo que são peças mais retangulares, enfim, mas aqui é, por exemplo, 2.300 peças e consumiu aproximadamente... Aproximadamente não, né? Consumiu 67 chapas, tá? Bom, fez muito rápido, mas talvez o meu NEST não tenha ficado tão bom. E isso é um problema. Por quê? Eu posso estar gastando mais material que eu deveria gastar e se eu estou produzindo alguma coisa para mim, né? Por conta... Se eu não sou prestador de serviços, né? E se eu for prestador de serviços e eu estiver cotando, fazendo o NEST para fazer um orçamento de corte, por exemplo, talvez eu vá perder porque ele consumiu muita chapa, tá? Qual que é a estratégia, então? Em vez de eu botar aqui, no nível 5 e botar muito alto, isso aí vai consumir muito tempo computacional e não vai ser legal. Então, uma dica... Isso aqui não é regra, não tem como prever, não é nada disso, tá? Uma dica aí que a gente... que eu estou dando para vocês com a experiência de campo, tá? Deixem a precisão no normal ou alto e trabalhem no nível de otimização, tá? Porque não adianta, por exemplo, eu ter o NEST de nível de... o nível 1 aqui de otimização e a precisão muito alta. Vai ficar... não vai ficar bom, vai consumir tempo e não vai ficar bom. Não adianta eu ter aqui um NEST nível 5 e a precisão muito baixa. Vai consumir nível muito tempo e não vai ficar bom também, tá? Então, o que que é? vai aumentando o nível aqui, por exemplo, deixa no normal, daí ele vai fazer mais rápido, ele vai ficar melhor também e não vai consumir tanto tempo computacional, né? Deixa eu botar rodar de novo aqui agora com o normal. Aproveitar, vamos ver se tem uma pergunta aqui. Ah, o Dinec, ele piscou ali, eu acho que ele só respondeu que nem sempre a configuração mais complexa trará o melhor resultado. Isso é exatamente isso, tá? Olha só agora, no nível 2 aqui, demorou 7 segundos, mas vamos ver quantas chapas ele consumiu. Eram 67 antes, né? Olha agora, 55. São... Não tá errado fazer em 67 chapas. Tá certo que a gente quer um software que vai fazer o melhor aproveitamento de material, mas a configuração que eu botei ali trouxe 67 chapas. Só uma configuração um pouquinho diferente sem perder tempo, já aumentou para 55, tá? Vamos fazer mais um teste aqui agora. Mandar fazer o subtrabalho de novo. Não tô usando corte comum, tá? Importante. Vamos lá, agora aqui em vez de nível 2, eu vou botar o nível 3. Vamos lá, vamos fazer de novo, tá? Ali ele habilitou rotação especial sozinho porque é do nível 3, tá? Aqui no nível 3, agora ele tá tentando fazer umas outras coisas. Apesar de eu ter configurado 90 graus de rotação, eu tenho a minha rotação especial habilitada, então ele, não é que ele ignora, ele sabe que ele só vai rotacionar de 90 graus mas ele também tenta rotacionar algumas outras peças de uma forma diferente, tá? Olha só, agora demorou um pouquinho mais de tempo e eu consumi 55 chapas ainda, só que aumentou o meu retalho aqui da última chapa. E esse aqui é o jogo, pessoal, tá? Esse aqui é o jogo. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para fazer um monte de coisas, enfim. Mas esse aqui é o jogo para buscar um aproveitamento razoável. E a gente pode trabalhar também com a ordem principal do Neste aqui, né? Sempre por área ou por perímetro. Por que eu digo sempre, tá? Normalmente essas configurações trazem o melhor resultado, né? Então se eu voltar ao mesmo Neste que eu fiz ali, tá? Era nível 3, normal, que tinha dado 55 chapas, tá? E botar ali agora por área e fazer de novo e fazer nesse Neste, a gente vai ter um resultado diferente. Qual que é a mensagem que fica aqui, tá? Do Neste? Eu não quero que vocês fiquem olhando para fazer Neste aqui. É que vocês entendam que vocês podem mudar rapidamente as configurações de Neste sem ter um prejuízo no tempo computacional, no tempo que eu estou levando para fazer esses aproveitamentos e buscar, talvez, um aproveitamento que seja razoável ou que seja bom para vocês. Então vamos lá, demorou 13 segundos aqui. E aí, 55 chapas. Lembra que a outra chapa ela vinha até o final aqui? O que eu fiz, tá? A única coisa que eu mudei foi ter mudado aqui, a direção principal do Neste, na verdade, na ordem das peças do Neste em vez de por perímetro, eu botei por área, pessoal. E já mudou um monte o meu aproveitamento. Eu não precisei perder tempo fazendo uma configuração complexa. Foi uma opção que foi mudada, tá? E a gente poderia aqui, por exemplo, no nível 3, botar uma precisão um pouco mais alta e mandar fazer de novo esse aproveitamento. Então, qual que é a ideia, tá? Com a precisão mais baixa, eu vejo qual que é a ordem principal do Neste ali que vai atender a minha demanda. E depois, a ordem principal do Neste que eu digo aqui, né? A ordem das peças do Neste, desculpem. Eu deixo uma precisão baixa e um nível ali pelo nível 3 ou nível 4 e vou trabalhando nessa faixa, tá? Então, vamos lá. Aumentei um pouquinho a minha precisão de normal para alto. Vamos ver como é que aconteceu aqui. Eu tenho 55 chapas, mas a última chapa ficou bem completa aqui. Estão vendo que ele piorou? Então, o que a gente pode fazer para corrigir isso, né? A gente pode aumentar o nosso nível de otimização para ele procurar o melhor aproveitamento de material nas minhas peças dentro desses níveis, tá? Qual que é a mensagem aqui de novo? Não quero ficar fazendo Neste para vocês. A mensagem é o seguinte, tá? Nunca trabalhem em um nível muito alto, mais alto de nível de otimização e de precisão aqui, esses dois caras, porque aqui na otimização, aqui na precisão, não precisa ser o mais alto e tentem trabalhar nesse cara aqui na ordem principal das peças no Neshing por área ou por perímetro. Então, vocês podem ir jogando aqui nível 4 alto, nível 4 muito alto, nível 3 alto, nível 3 muito alto, aqui na precisão, né? E para procurar a melhor combinação para vocês. Se vocês são empresas que trabalham com produto próprio, tá? que não fazem... Deixa eu tirar o modo caneta aqui. Estão trabalhando com empresa, com produto próprio e tal e não... Tem peças que vocês conhecem que são sempre peças parecidas. Pode ser interessante a gente testar os níveis de otimização para procurar o melhor nível que vai se encaixar para vocês. Ou não. de repente quando eu vou fazer um orçamento eu não vou pegar o primeiro resultado que eu fiz e já vou mandar para o meu cliente dizendo vou precisar de 50, 60, 70, 100 chapas. Eu vou testar alguns níveis a mais porque o tempo que eu vou demorar fazendo esse orçamento às vezes pode ser a diferença entre eu fechar um negócio ou não entre eu conseguir vender se meu serviço de corte ou se meu serviço de manufatura ou não e entre eu conseguir economizar mais chapa ou não. Então qual que é a ideia de tudo isso? Deixa o software trabalhar deixa o software processar nos tempos máximos e a gente evita perder tempo e a gente evita perder tempo fazendo outras tarefas. Me perdi um pouquinho aqui tinha um barulhinho atrás mas já parou. Qual que é a segunda mensagem que eu quero deixar aqui? Muitas vezes a gente faz um aproveitamento de material manual porque acha que o software faz pior que a gente faz na mão. Pode acontecer realmente o ser humano olhando lá ele consegue fazer coisas magníficas. Muitas vezes o nosso Neshing pode ser assim muito melhor que o Neshing do software. Porém isso funciona muito bem quando tem poucas peças e pouca variação de peças. Quando tem muitas peças e muitas peças diferentes é muito difícil a gente conseguir olhar para todas aquelas peças e buscar o melhor aproveitamento de material porque tem muita variação ali. Então qual que é a ideia? Acha um nível primeiro ache um nível de otimização que seja ok para vocês que dê um aproveitamento bom sem vocês perderem muito tempo faz o primeiro Neshing mexe na precisão no nível de otimização um pouquinho maior um pouquinho menor enfim para procurar o melhor Neshing a partir daquele Neshing padrão daquele nível padrão de otimização que vocês configuraram e se for necessário aqui no final por exemplo vocês podem mexer manualmente no último Neshing nada impede por exemplo que eu faça gire a minha peça aqui aqui não vai dar porque a minha borda está muito grande mas muitas vezes por exemplo a gente não consegue botar essa outra peça aqui por um detalhezinho de nada nada impede que manualmente eu venha aqui vamos fazer um exemplo aqui deixa eu vir no início vou tirar a minha borda nada impede que manualmente eu venha aqui nessa minha peça e eu adiciono aqui por exemplo de novo se fosse possível fazer isso fosse adicionando as peças aqui a mais conforme a minha necessidade então eu posso fazer isso também mas depois que o software já calculou de forma automática todo o aproveitamento de material vocês tem algumas perguntas aí? um outro ponto pessoal é que a gente gostaria o que eu queria mostrar aqui para vocês disso o que eu queria mostrar aqui disso nesse webinar era isso aí a gente falou sobre importação de peças tratamento de geometria tecnologias e por fim a gente falou do Neshing do Neshing automático vocês tem algumas perguntas vocês podem botar no chat ali a gente já estourou o tempo em 5 minutos o Dinec vai nos ajudando vai respondendo mas o último ponto aí como uma cereja do bolo por exemplo isso não tem nada a ver tem a ver mas não tecnicamente é um módulo é um produto isso não está disponível nas licenças que vocês tem hoje é o Ultra Neshing o que é o Ultra Neshing? vamos pegar aqui deixa eu mostrar para vocês aqui consumiu-se 55 chapas eu vou fechar o Neshing aqui deixa eu voltar aqui de novo e eu vou habilitar uma ferramenta chamada Ultra Neshing esse é um módulo a parte precisa ser adquirido mas ele roda a partir do Lantec 2020 só vou habilitar esse cara aqui para ele fazer o aproveitamento de material usando essa ferramenta o que esse cara faz? eu não tenho muitas configurações eu só vou dizer o tempo máximo que eu quero para o Neshing e que ele vai demorar para fazer o Neshing obviamente e a minha peça tem que estar configurada na minha peça se alguma peça pode rotacionar ou não por exemplo pegar esse cara aqui e vou mandar fazer o aproveitamento de material aqui como padrão olha só ele já fez todo o Neshing se você observar aqui ele já criou todas as chapas ele está melhorando agora a última chapa mas aqui como padrão eu tenho meu tempo máximo para cálculo de 1200 segundos e o tempo de melhoria de 120 segundos mas não quer dizer que ele vai demorar isso é só o tempo máximo que eu botei e eu sei aqui também quantas chapas eu estou usando ele já botou todas as peças no Neshing e já está em 53 chapas então a gente conseguiu diminuir duas chapas do Lantec convencional isso é bem difícil de fazer a gente teria que ter uma configuração de Neshing muito alta a gente demoreia muito tempo para conseguir chegar nas 53 chapas no Neshing convencional mas observe demorou aqui 50 segundos agora e ele ainda está melhorando esse Neshing automático que ele está fazendo de acordo com as configurações estipuladas então a gente manteve mesmo a separação de peças está tudo igual ele só está usando um algoritmo avançado de Neshing para calcular isso tá bom então vocês podem avaliar se isso for interessante a gente consegue fazer testes para descobrir o quanto melhoraria ou não essa ferramenta tá bom então qual que é a moral aqui ó deixa eu parar já porque não tem porque continuar né olha só em poucos segundos ali um minuto e meio mais ou menos ele fez o Neshing de 53 chapas tá bom deixa eu botando aqui para vocês ele agrupou todas as peças é e ainda sobrou um retalho aqui de mais ou menos deixa eu salvar as caras aqui para ver quanto deu esse detalhe tem mais ou menos deixa eu ver aqui 53% da minha chapa né então na verdade eu usei 52 chapas e meia para fazer aquele mesmo aproveitamento de material que eu fiz em 55 ou às vezes 54 chapas ali dependendo da minha configuração do Neshing convencional então é uma ferramenta bacana uma ferramenta adicional que enfim está disponível aí no Lantec a partir da versão 2020 né deixa eu ver se tem alguma pergunta aí alguém tem mais alguma pergunta pessoal vocês podem botar no chat sem problema algum tá bom a gente só não abre o microfone aqui porque se não tem muita Oi teve uma pergunta sobre exportação de DWG via Lantec DXF eu sei que tem como eu não sei se tem como exportar a peça em DWG deixa eu ver não não tem DXF só DXF em utilidades DXF é possível exportar aqui tá e o Neshing também DXF né Neshing tu consegue exportar em DXF mas é um módulo tá tem que comprar esse carro o Neshing inteiro né tem uma pergunta ali do Douglas sobre o acredito que é o UltraNeshing é possível disponibilizar uma semana Douglas eu acho que vocês estão na versão 2018 ou 2019 a gente consegue disponibilizar um computador da SKA e acompanhar vocês ou fazer uma visita pra gente fazer alguns testes baseado no trabalho de vocês junto com o UltraNeshing entendeu é só complementar qual que é o processo que a gente está fazendo convencional né vocês podem exportar os trabalhos do Lantec que vocês querem testar a gente importa aqui na mesma configuração de máquina de vocês só habilita o UltraNeshing roda de novo e compara com o Neshing que vocês enviarem entendeu vocês podem mandar o trabalho aqui normalmente quem está fazendo isso sou eu te rodo o UltraNeshing e informa pra vocês qual foi a diferença de consumo de material né mas isso tudo tem que ser isso é bem importante isso tudo pode ser pode ser alinhado com com um representante comercial aí da região em vocês que eles eles organizam tudo isso aí nos mandam essa demanda e a gente aqui a gente define o que é mais fácil de fazer se a gente roda o teste aqui ou se de repente a gente disponibiliza vocês acessam o computador nosso fazem vocês mesmos os testes até mesmo por causa da versão só roda na versão 2020 então muitos de vocês ainda não estão no 2020 e pra fazer esses testes em cada em loco vocês com uma licença seria mais complicado mais alguma pergunta aí? eu não estou achando o painel de perguntas aqui mas acho que está vendo ela né como está o setor de treinamento tem uma pergunta do Jonas como está o setor de treinamento de vocês acredito que é os treinamentos online e em loco tá não sei tá funcionando normalmente é isso aí eu acho que tu pode responder né Dinec tu coordena isso aí ou parte dos treinamentos externos como é que está funcionando depende da localização né a gente está verificando todo o quesito de segurança dependendo da localização a bandeira que o cliente está trabalhando mas a gente está realizando treinamento a gente só alinha junto com o cliente é a melhor melhor forma de fazer isso em segurança beleza Flávio também fez uma pergunta sobre o Tranest pediu que não só eu não consigo identificar a empresa Flávio Barbizano não sei se é o pessoal da Exata mas já está anotado aqui Flávio na sequência a gente consegue verificar Asa no Tourinho sim está na linha para fazer atualização vocês estão com uma versão 2020 junto com a versão 2019 uma versão híbrida mas sim a gente já está na nossa pauta para fazer atualização só está fazendo alguns testes no ambiente de vocês obrigado vai agregar bastante obrigado deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tem o cara Flávio Barbizano que falou que tem a versão do outro mês quando ele não libera na minha chave é o pessoal da Zanuto o pessoal que já está na pauta atualização do Lantex está sendo via web o Cláudio Aragão pergunta depende Cláudio depende das questões de segurança algumas a gente está realizando presencial algumas a gente está realizando via web dependendo dos cenários se for um cenário simples não muitos pós não muitas licenças a gente consegue fazer tudo via web inclusive o treinamento muito boa apresentação Yuri obrigado Yuri Alves é isso aí pessoal já está saindo desse webinar obrigado pela participação de todos e no final vai se apresentar acho que quando vocês fecham já aparece uma pesquisa vocês podem dar sugestões de temas que vocês querem nos próximos webinars enfim a gente está a todo ouvidos esse tema aqui foi bem aberto mas a gente poderia falar no detalhe somente de algum dos pontos falar só de Neshing falar só de tratamento de geometria falar só dos tipos de integração que a gente tem como fazer isso pode ser bem bacana tiverem sugestões podem nos enviar ali o Gabriel Silva falou sobre as rotações sim quanto maior o menor o ângulo de rotação maior o tempo porque ele vai rotacionar de tantos em tantos graus procurando procurando a melhor aproveitamento de material e daí vai demorar mais sim e o que tu botou ali é verdade quando está 45 graus às vezes fica melhor que 90 mas tudo é que nesse webinar eu não poderia ficar muito tempo mostrando isso a gente pode por exemplo mas sim está correto a afirmação e tu pode diminuir por exemplo para 30 graus para 15 graus e testar para ver se fica melhor ou pior tudo depende do computador que tu tem do tempo que tu tem disponível para fazer esses aproveitamentos de material tá bom então pessoal obrigado mais uma vez pela participação de todos gostei bastante muitas perguntas relevantes muito bom fazer alguns eventos assim de novo se tiverem sugestões dúvidas perguntas podem nos enviar por e-mail carta aqui mesmo no webinar na pesquisa do final e nos encontramos num próximo evento aí tá bom valeu tchau 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 tchau